Se você está se preparando para concursos públicos e quer ser aprovado com menos de um de preparação você não pode dar uma de São Tomé Eu não quero que você cometa o erro do aluno São Tomé São Tomé é o padroeiro dos caras desconfiados, dos céticos É aquele cara que com meses ou anos de antecedência ouviu o professor Rubens dizendo que milhões de vagas serão abertas E mesmo assim o Tomézinho achou melhor esperar as publicações dos editais Cara, muita gente vai fazer isso Mas eu não aceito que você faça isso porque afinal de contas você já ficou sabendo o que vai acontecer com meses de antecedência Aí eu vou te contar o que vai acontecer com você que quis dar uma de São Tomé que quis ver para crer Você vai ficar perdido no meio de tantos editais publicados E não vai ter clareza do que fazer E vão passar 200 cavalos selados da sua frente E você não vai conseguir subir em nenhum deles Milhares de editais Milhares de editais serão publicados E as provas serão realizadas rapidamente Porque a administração pública vai precisar dos novos servidores empoçados o mais rapidamente possível Então os concursos serão rápidos e ligeiros E o tempo entre a publicação do edital e a realização da prova vai ser um tempo muito curto Não vai ser suficiente para você estudar do jeito certo E aí você não vai conseguir se preparar direito E você vai ficar mais chateado ainda Se você perceber que cometeu esse erro idiota Mesmo depois de ter sido avisado por mim Então Larga a mão de ser São Tomé Larga a mão de ser desconfiado E acredite no que eu estou te dizendo E faça o que eu vou te falar para fazer agora O concurso dos seus sonhos vai passar seladinho na porta da sua casa E falta pouco tempo para isso acontecer Então comece a estudar imediatamente E não cometa o erro crasso O erro estúpido de esperar o edital ser publicado E para começar a se preparar agora Faça o seguinte Em primeiríssimo lugar Primeiricíssimo lugar Escolha a carreira pública que você quer seguir Depois Adote um método que te ensine Estratégias de aprendizagem Táticas de organização do seu ambiente de estudos E técnicas de estudos Que são técnicas eficientes Dessa forma você vai aprender com mais consistência Com mais permanência E a sua aprendizagem será perene Depois faça um planejamento de um ano de estudos Aproveite para se inscrever na web série Aprovada em um ano Inscreva-se nas minhas redes sociais E comece a acompanhar as minhas orientações Sobre como se preparar corretamente para um concurso Desde o início Desde o seu primeiro dia de estudos Tá bom? Ou seja, eu estou te dizendo o seguinte Comece a estudar com antecipação Com antecedência Comece a estudar já de forma antecipada As disciplinas que caíram na última edição do concurso Para o qual você está se preparando agora E a melhor forma de fazer isso é assim Antes de começar a estudar Faça duas coisas A primeira é adotar o método de estudos E neste ponto eu sei que o método como estudar E o DASH preenchem todas as necessidades Que um concurseiro precisa Precisa nos dias de hoje Sobretudo Sobretudo Se você for um concurseiro iniciante E a segunda que você precisa fazer Antes de começar a estudar É encontrar as últimas cinco provas Ou mais Se você conseguir encontrar E refazer todas as questões Depois Depois confira com o gabarito Assim Quando você começar a estudar Você vai estar com a sua atenção mais dirigida E será mais fácil para você entender Tudo aquilo que você já anteviu Nas questões das provas que você refez Mais recentemente E se você é o cara que só estudava na véspera Você vai precisar aprender Como guardar a disciplina estudada Não na memória de curto prazo Mas na memória de longo prazo E vai precisar incorporar Técnicas de revisão do estudo Todo projeto pessoal tem muito mais chance De ser realizado Se ele for realizado de forma planejada Projetos realizados de forma caótica Sem método Sem organização Fracassam Em mais de 90% dos casos Pegue o edital anterior da carreira Que você escolheu E comece a orientar os seus estudos Pelos editais anteriores E já comece agora Fazer simulados ou provas Que foram recentemente aplicadas Nos concursos anteriores da carreira escolhida Tá bom? Vamos por aí, hein? Seguimos!